Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando transbordantemente no seu coração e no coração de toda a tua casa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de vivermos e não apenas de ouvirmos a palavra de Deus. Vem comigo e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? O apóstolo Paulo fala para nós uma coisa interessantíssima. Ali na carta aos romanos, no capítulo 2, do versículo 14, se eu não me engano, até o versículo 17, alguma coisa assim. Ele diz o seguinte, a responsabilidade e na verdade a indesculpabilidade que o povo judeu naquela época e é bom a gente lembrar que o que foi falado naquela época para o povo judeu, hoje vale para a igreja de Jesus. A indesculpabilidade que aquele povo tinha com relação a Deus, não por aquilo que falava, mas por aquilo que fazia. E ali ele começa a censurar o povo de Deus que, na verdade, se você for ler lá, se achava melhor do que os outros. Era um povo que realmente se achava, como é que fala, a última bolacha do pacote. E aí ele está dizendo o seguinte, que aquele povo, como tinha conhecimento da palavra de Deus, achava que eles eram guias de cegos. Você vai conferir isso se você ler lá. Mas o que eu quero te falar é que Paulo fala para eles o seguinte, escuta, você está falando tanto que não pode roubar e rouba. Você está falando tanto da lei de Deus que não pode adulterar e você adultera. Você está falando que não pode perseguir e você persegue. Enfim, Paulo começou a questionar situações que aquele povo fazia e que, na verdade, ele culmina dizendo uma coisa que é muito grave. Ele diz assim, que por causa da atitude daquele povo, por causa do comportamento daquele povo, o nome de Deus era blasfemado entre os incrédulos. Talvez você vai ler lá na sua Bíblia, entre os gentios. E a gente precisa refletir um pouco sobre isso que Paulo disse lá para aquele povo e que vale para nós nos dias de hoje. Quanto que nós podemos mostrar Jesus sem pregar, sem citar versículos, só mostrando através do nosso estilo de vida. Isso é a verdadeira conversão. Isso é você anunciar o Evangelho, você anunciar que existe um Deus que transforma vidas. O povo de Deus, que se diz de Deus, é indesculpável se a sua vida não for condizente com as suas declarações. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos tanto porque o Senhor nunca tem nos abandonado. Eu quero, nesse momento, te pedir e fazer esse pedido no nome do Senhor Jesus. Te pedir por cada vida que está agora, junto conosco, nessa oração. Por esse irmão, por essa irmã que está aí agora, fisicamente distante de mim, mas no espírito, aqui juntinho comigo, nessa oração. Que a tua palavra, conforme está escrito, quando ela for lançada, ela possa alcançar o propósito para o qual ela foi lançada. E que ela não caia por terra sem cumprir aquilo para o qual ela foi destinada. E eu sei que a tua palavra hoje alcançou muitos, muitos corações. E o propósito do Senhor, nós queremos confirmar agora, através dessa oração, que é o de transformar vidas. Assim como o Senhor tem transformado a minha vida, a minha casa e de tantas pessoas que estão hoje conosco nessa caminhada. Pai, eu quero abençoar cada casa, cada família que está agora me ouvindo, através dessa programação, Pai. E te pedir, no nome de Jesus, que o teu bálsamo, que a tua palavra, que a tua unção e que as tuas bênçãos possam realmente alcançar cada casa com o propósito de mudança e transformação de vidas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana grandemente abençoada, desfrutando de todas as bênçãos que o Senhor já preparou para te alcançar. E lembrar você que se você gostou desse vídeo, que você curta aqui, que você dê o seu joinha e que você possa também compartilhar essa palavra com tantos amigos, com os teus amigos, com os teus contatos. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente e até a semana que vem, no nome de Jesus. Tchau!